É isso aí galera, vamos agora viajar Olha aí o porta-mala do bichinho como é que ficou Não cabe nem uma arruelinha, mas vamos lá Vamos pegar a estrada agora Rumo a Londrina, ok? Vamos deixar esse carrinho top no gás Iniciar os trabalhos aqui no nosso Nissan Versa de Florianópolis Grande abraço pessoal aí de Santa Catarina Tivemos aí Gaza 1,87 abastecendo Fantástico viu? Top demais Olha aí Esse é um carrinho que fica top no gás galera Mas é aquela história Tem que ser feito com muito critério Com muita dedicação também Porque é um carro que você não pode fazer de qualquer jeito Haja visto que é aquilo que a gente fala Sobre uma questão de qualidade na instalação E qualidade no equipamento Então a gente já desmontou o coletor Olha aí o coletorzinho Já desmontado Então tem uma galera que já sai furando o coletor sem desmontar Mas esse caso especificamente Tem que desmontar Porque tem esse tipo de flauta dos bicos aqui E até já sugeri para o cliente Olha como é que está esses bicos aqui Fazer uma limpezinha Olha aí Dá uma revisadinha Itens básicos galera Porque as vezes você está fazendo a conversão Esse carro tem 80 mil quilômetros Então você imagina que esse carro vai colocar kit gás Aí o cliente já vai demorar para fazer uma manutenção E aí esses bicos nessa condição que está aqui Então é ideal já deixar uma preventiva aqui Tanto nos bicos quanto o filtro também Olha como é que está esse filtro Então deixar já são itens básicos Você já garante aí uma revisãozinha básica E deixa o carrinho top Então é isso aí nós vamos começar a fazer A nossos detalhes da furação Lembrando que esse a gente já faz uma furação mais próxima aqui Para haver uma injeção de gás Quanto mais próximo ali Melhor a eficiência que tem Desempenho Então é isso aí Nós vamos dedicar um trabalho agora a isso Deixa eu mostrar uns detalhes para vocês aqui Olha aí Esse é um porta-malas bem espaçoso Então nós vamos colocar um cilindro de 15 metros Que não pesa muito Por que eu estou falando isso? Porque o outro Versa que nós colocamos Um de 21 Essa suspensão aqui é uma suspensão E ela não é tão reforçada Ele deu aquela sentada Você vê um carro de 2017 o anterior E já deu aquela sentada O cliente teve que fazer um trabalho ali na suspensão Então nesse caso vamos colocar um cilindro um pouco mais leve O cliente está numa região que tem bastante postos de GNV Então é mais tranquilo para ele abastecer E aí não perder tanto espaço também O que também é uma boa A gente considerar que Às vezes tem cliente que quer mais autonomia Como no caso daquele outro Versa Porque aqui na nossa região nós temos um posto só Mas aí na região de Santa Catarina A gente vê que está bem servido Em termos de postos de GNV Já estamos analisando aqui Para fazer a furação da chavinha Olha aí E aí a gente vai mostrando os detalhes aí depois Ok galera? Olha aí nosso Nissan Top no gás Se Deus quiser E vai ficar top mesmo Porque a instalação está sendo obedecido Aqui critérios bem bacana De fazer algo bem feito Com muita qualidade Com muita tecnologia E desempenho também Olha lá os adaptadores Bem na pontinha Então isso aí vai fazer toda a diferença Olha lá o ângulo de 90 graus Na pontinha dele Ok? Então é isso aí Estamos iniciando nossos trabalhos Aqui no nosso Nissan Versa Cliente já autorizou a manutenção Top demais Então nós vamos trocar as velas Aqui Trocar o filtrinho Trocar o filtro de combustível Deixar zeradinho Porque o carro já está com 80 mil E aí o cliente já Sai daqui Prontinho Pelo menos essa parte básica Já sai revisadinho Então é isso aí galera Só registrando aí mais um detalhezinho Daqui a pouco a gente Vai montar o coletor E aí a gente vai mostrando os detalhes Para vocês que acompanham o nosso canal Ok? Se liga no canal Se liga no nosso Versa 1.6 Lá de Florianópolis Que vamos deixar top no gás Ok? Tamo junto E vamos se falando Isso aí galera Olha aí passando um macho Servicinho bem caprichado E olha o que a gente fala Que faz toda a diferença Não é fazer por fazer Mas é como fazer E fazer bem feito Ok? Então é isso aí Carrinho ficando top no gás E Em breve aí A gente vai ter mais um Versa Se Deus quiser Esse é um carro que fica muito bom no GNV Tem uma economia satisfatória E olha aí Também estamos aqui com a nossa Blazer Já bem encaminhada E em breve também Vocês terão um vídeo dessa Blazer aí Seis caneco Ok? Olha aí Os detalhes já Padrãozinho Da Lael Algo que tem que ser muito bem feito Bem elaborado Não é feito por fazer Tem todo um critério É aquilo que a gente chama de padrão Realmente de uma concessionária É de um trabalho bem feito Com qualidade Olha lá Vai fazer isso toda a diferença Então é isso aí galera Já estamos Bem adiantado E agora a gente vai começar a montar o coletor E depois começar a fazer os suportes e fixação Olha o detalhe do redutorzinho Olha o detalhe do redutorzinho Como é que ficou Posição Perfeito Bem ao lado aqui do coletor Agora a gente já está montando o coletor Olha lá A visão que você tem aqui Depois a gente faz uma furaçãozinha Para poder as mangueiras dar acesso Esse carro é um carro extremamente desafiador Mas quando você faz algo bem feito Com qualidade Sem dúvida nenhuma O cliente vai ter o resultado Que é a satisfação Desempenho De investir em um equipamento top E uma instalação top também Ok? Então é isso aí Só mostrando mais um detalhe E daqui a pouco a gente se fala Galera Quando se fala De uma instalação com qualidade A gente tem que se atentar aos detalhes O que acontece Existem inúmeros tipos de instalação Em diversos segmentos Mas em se falando de GNV Existem dois tipos de instalações Ou aquelas que são bem feitas Ou aquelas que Como diz o Gilson São de vontade de chorar Quando se fala em trabalho artesanal A gente sempre destaca o seguinte Os detalhes É que fazem a diferença Sem dúvida nenhuma Então aqui ó Vou te mostrar um detalhe Olha só Tá vendo aqui o redutor? Vamos pegar aqui esse ângulo Quando você olha um redutor simples Mas um redutor de qualidade Você vai ver no acabamento do redutor Todo o material A composição do material Então você percebe que É um fabricante de qualidade Aí você faz uma instalação inadequada Você compromete o equipamento Você compromete Todo o desempenho A característica que o equipamento pode fornecer Então por exemplo Tá vendo esse suporte aqui? Então um suporte desse aqui Leva mais ou menos Duas horas para ser confeccionado Olha aí Tá vendo? Por que? Você tem espessura de material Você tem que ter um cálculo Preciso da posição que vai ficar O redutor Você tem que ter um cálculo do balanço que vai ter Para você não danificar isso com a vibração do carro Então tem todo um trabalho Um contexto por trás Que às vezes o cliente não sabe Ou não valoriza o que está sendo feito Então esse tipo de trabalho Você já não vai encontrar em qualquer lugar Por que? Porque é um trabalho diferenciado É um trabalho artesanal É um trabalho que tem toda uma base Sendo construída com informações Com cálculo Com pesquisa Não é uma coisa simples Ah vamos lá e coloca E está tudo certo Então por isso quando a gente fala Que um equipamento Um bom equipamento Uma boa instalação Fazem toda a diferença É nesse quesito Que a gente quer Quer mostrar Que realmente existe diferença No mercado Um outro ponto importante É que o investimento que é feito Que um material desse Não é um material barato O material que esse suporte Que nós fizemos aqui É um material caro Além do material Você tem a pintura do material também Você tem uma solda especial É uma solda MIG Então tudo isso são custo E qualidade Que você põe Num simples Teoricamente Num simples suporte De redutor Mas olha a estética E olha só Como que fica depois E isso vai ter impacto Na durabilidade Né? O cliente vai usar o carro Por alguns anos E vai continuar intacto E vai continuar Na mesma posição Sem danificar Né? Sem prejudicar Eventualmente A gente vê alguns suportes Aí Ou até mesmo Fixação na lata do carro Caindo Detonando O carro do cliente Detonando o redutor Então por isso Que a gente gosta De mostrar Os detalhes Né? Que é aquilo que a gente chama Que vai fazer Toda a diferença Ok galera? O cuidado é tanto Com o cliente Com o carro do cliente Melhor dizendo Que a gente Sabe Sabe aquele negócio Onde os olhos Não veem O coração Não sente Ou Você já ouviu Aquele ditado Por baixo dos tapetes Pois é Por isso que aqui A gente Como diz o ditado Popular Mata, cobre E mostra o pau Por que isso? Porque galera O cuidado Que nós temos Com o carro do cliente Ele é em todo Em todo O segmento Do GNV Tudo que a gente Põe a mão A gente está pensando Nesse cuidado Nesse zelo Né? Por que que eu estou falando isso? Cuidado com suporte Um suporte de qualidade Tem suporte Vocês não tem ideia Como a gente Pega suporte aqui E as vezes a gente Pica O suporte Porque De tão ruim Que é Fraco Uma lata Uma chapa Bem fininha Então a gente tem um suporte Com mais qualidade A gente dá um acabamento No suporte Né? Pra ficar Combinando O layout Do carro A gente cuida Da lata Né? Olha só Aonde vai o suporte Pra vocês entenderem Como que é o cuidado Olha aí Tá vendo? Como que é o cuidado Com o carro do cliente Olha lá Né? A furação Não é no pulsão É na bitola Exata Do parafuso Então O estepe Sai tranquilamente Todos esses Cuidadinhos Parece que não Mas isso aqui É o que vai fazer A diferença Entendeu? Uma qualidade De uma instalação Bem feita Então o cliente Que sai De Florianópolis Né? Pra fazer uma conversão Conosco Ou seja De Florianópolis Ou seja De qualquer outro lugar Ele pode ter certeza De uma coisa Que nós vamos cuidar Do carro dele Com carinho Né? Mantendo um padrãozinho De qualidade Né? Mantendo aí Um layout legal Mantendo um equipamento De De Com investimento Muito maior Do que tem no mercado Né? Todos esses detalhezinhos A gente faz questão Né? A gente compra Desde uma ruela Um parafuso Tudo coisinha nova Tudo coisa de qualidade Sabe? Nós A gente investe No cliente Né? No carro do cliente Como consequência Né? Então Só pra gente Relatar Aquilo que a gente Tem feito E divulgado Em nossos vídeos Né? Então aqui ó A válvulazinha Já tá tomando posição E tem mais um detalhe Também Quando eu tava falando Pra vocês Do suporte Do redutor O mesmo carinho E a mesma atenção Vem pro suporte Aqui no coletor Olha aí Né? Aproveitando aí Fazendo a furaçãozinha Então deixar um negócio Bem bacana Um layout Também espessura de chapa Né? Um trabalho Um trabalho artesanal Mas é um trabalho Muito bem feito Tá? Pra que o cliente Verdadeiramente Tenha um retorno Do seu investimento Né? Então por isso Que a gente tem comentado Sempre nos nossos vídeos Que as nossas instalações Tem ficado Top no gás Ok galera? Então é isso aí Se liga no canal Se liga no Versa 1.6 De Floripa Um abraço aí Pra toda a galera Que nos acompanha De Santa Catarina De Florianópolis Tá? Um grande abraço Pra vocês aí Fiquem com Deus E tamo junto E tamo junto E aí galera Olha aí os finalmente Já do Nosso Versa Top demais, né? Olha o layout Como é que ficou Detalhe ali A válvula Que a gente já tá fazendo Os testes aqui Com o pulmãozinho Top, né? Já tinha mostrado Pra vocês Aqui o Redutorzinho Olha o suporte Ali da válvula Né? Toda a parte Do suporte Acomodada Menos exposto Possível E o detalhe Aqui A centralina Olha aí O suporte Feito aqui Nessa lateral Né? Com o ângulo De fixação Olha só Bacana, né? Bem acomodado Então ficou Num espaço Bem bacana Não atrapalha em nada Aqui a manutenção Nem pra trocar Lâmpada também E uma coisa Em manutenção Galera Que a gente quer Ressaltar Nesse vídeo É o seguinte Às vezes vocês Vê aí Por que que tem Esses pontinhos Aqui Essa marcação Pra mostrar A sequência Dos cilindros Porque eventualmente O que que acontece? Vamos dizer que Ele levou pra uma manutenção Precisou desmontar Aqui a flauta E aí a pessoa Perde a sequência Aqui Ou né? Pega esse plug Põe ali no quarto Muda E aí pode ocasionar Um mau funcionamento E depois O cliente aí Até descobrir Então já fica Os pontinhos já notados Né? Pra saber a sequência Então isso aí Já é um cuidado Pensando lá na frente Eventualmente Uma manutenção Eventualmente Alguém que desconectou E não soube encaixar Na sequência Fica aí Mais esse detalhe Registrado Pra vocês saberem Que nós temos Toda uma preocupação Com a manutenção Com quem pode mexer Depois Né? Olha aí Top demais Esse carrinho Viu galera? Olha a chavinha Como é que ficou Ó Vamos lá Show de bola Né? Vamos pegar aqui Que fica melhor O ângulo Olha aí Deixa eu Só uma coisa Que vocês Eu quero que vocês Vejam a diferença Deixa eu aproveitar Aqui ó Nós estamos tirando Um kit Desse carro Aqui Né? Deixa eu pegar Aqui a flauta Dele Só um minutinho Deixa eu dar Um pause Aqui Galera Olha só Quando a gente Fala de qualidade Vocês precisam É Saber que a gente Não está querendo É Falar que a BRC É superior Que é muito melhor Que os demais Não é nada Disso Galera Mas eu quero Que vocês Vejam Se tem Diferença Ou não Tá? Ó Olha aí O que que vocês Me falam O acabamento Desse Com esses Bicos Injetores Hã? Diferença Né? Pois é Alguns dizem Que não Mas se você Pegar o software Também Você vai ver A enorme Da diferença Agora olha só Tudo que a gente Faz A gente faz Com qualidade A gente faz Pensando no cliente Faz uma instalação Bem feita E presta Bem atenção Quando a gente Fala que Alguns tipos De serviços Não estão Assim com aquela Qualidade Né? Suporte Nível de suporte Nível de fixação Dá um manjo Aqui Na Válvula de Abastecimento Externo Olha se pode Um negócio Desse Que absurdo Né? Olha só Pra você Ter uma noção O nível Da instalação Olha como é Que o cara Quebrou Toda essa parte De plástico Ó Então pra você Ver Como é Que é O naipe De uma péssima Instalação Depois a gente Vai mostrar ali A fixação Do cilindro Também Pra vocês Terem uma ideia E comparar Como é Que é Mas é isso aí Não queria Ficar mostrando Esse aqui Que esse aí Eu vou mostrar Num dia a dia Da minha oficina Mas eu queria Mostrar esse aqui Olha a diferença De uma fixação Eu já mostrei Os parafusos Pra vocês Mas olha depois Aqui ó Parte de vedação Como é que ficou Né? Sem afundar a lata Sem prejudicar O carro do cliente Né? Olha o cilindrinho Como é que ficou Bem acomodado Olha o espaço Top, né? Bem certinho Ó Bacaninha, né? Então é isso aí Galera Não tem segredo Né? Se você quer algo Bem feito Vem pra Lael Tá? Aqui você não Vai ser enganado Aqui nós vamos Fazer o melhor Pra você São 15 para as 8 Tô saindo Da empresa Agora Você vê galera Que aqui A gente não tem Horário pra entrar Nem pra sair E Esse Nissan Versus Aqui de Florianópolis A gente tá Finalizou agora Amanhã de manhã A gente faz Mais uma bateria De testes Mas eu vou Pra casa Com ele hoje Porque eu quero Ver o comportamento Dele amanhã de manhã E também já aproveitar E fazer um teste Nele Pra ver como Que Que tá se comportando O carro Né? Depois a gente Tem aquele Afinamento Final Então é isso aí Galera Olha só Vamos ver como é Que vai ser a passagem Do gás Ó Top, né? Olha aí Show de bola Uma das coisas Que eu gosto De testar o carro É ter a convicção Com base Naquilo que eu tô Testando Que o cliente Vai ficar Super satisfeito Né? Porque a gente vê Como é gostoso Você fazer algo Bem feito Com qualidade Né? E ver Como depois Isso tem um impacto No funcionamento Do carro No desenvolvimento Do carro Um carro Revisado Um carro aí Com uma revisãozinha Em dia Ainda que seja Uma revisão básica Mas se você manter Isso em dia Não tem erro Galera O carro Sem dúvida nenhuma Vai mostrar Um comportamento Diferente Mas ó O desempenho Desse carro aqui Eu tenho certeza O que eu vou falar Agora que O cliente Vai falar Que não tá sentindo Nem a diferença Entre gás E gasolina Termos de desempenho Do carro Ó Se pisar Olha como é que responde Fantástico Muito bom Excepcional Eu fico muito feliz De De entregar Mais um carro Top no gás É Verso 1.6 Câmbio manual Olha aí Câmbio manual Ar-condicionado Ligado Tô louco Pra ver Como é que vai ser O resultado Desse carro Na estrada Né? E eu convido vocês Vem comigo Vamos acompanhar junto Vamos andar junto Né? Pra ver o desempenho Pra ver a economia Que esse carro vai fazer Ok galera? Pai 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 Legenda Adriana Zanotto